Com licença, meus amigos, vou falar da minha terra Vou contar de São Francisco, dos cantos, desse mar da serra Eu sou filha, dentes, pagos, terra boa e sem luxo É o coração serrano do Rio Grande, o Magiaúcho São Francisco é terra boa, gente forte, hospitaleira Todo serrano é paixola e a serrana é faceira Com toda a menina, as coxilhas, no bolso, muito dinheiro Pra cantar bem, improviso, serrano não tem parceiro São Francisco é o município entre os maiores do estado E a sua maior riqueza é a criação do galo Nas cintas de campo aberto, coxilhas da campo cor Onde o cantal quero, quero e onde o rio, o meu choro Quando chega neste tempo, na saída do verão O serrano então demonstra a pregaúcha da tradição Montado em seus trabalhos, sobre as vidas de galpão Da ilha, bata e a presilha, o serrano é campeão Montado em seus trabalhos, sobre as vidas de galpão Morrendo, só morre feliz Morrendo em cima da serra